Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acertei aqui. Mais pedidos. Mais pedras ao sul. Alarca o gelador. Estouz o que mostra. Entrarem com o monte. Entrarem com o monte. Entrarem com o monte. Mentiras. Mais pimentas, mais pedras ao seu Ainda o que é que eu acho 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 Ainda o que eu acho Primeiro estágio Segundo estágio Segundo estágio de ignição confirmado Ainda o que é que eu acho 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 Não, 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 não. I have a clear shot. Recebendo disparos. Beleza, seis. Pelo tiro, seis. Âncora nove para naves 1NSC. Marcas de motor por impulsão detectadas. Classe combatente, fiquem avisados, sapos. Equipe Sabre, usem as armas para destruir os escrutos deles e depois passem os mísseis. Baterias de defesa estão a 79%. Consigam mais dois minutos, equipe Sabre. Tire, escutem o cotidinho. Você tem o caça na sua cola. Tem que puxar. Merda, hein? Merda. Melhor se livrar dele. Limpe-se. O Serapis está seguindo o meu caça. Firing. No, não, não, não. Fira, desciada. Fira, chuta, chuta. I have a clear shot. Cuidado, Adumado. O chico é o que você está na posição de jogar. Taking the shot. Atenção! Tira a internet! Tenha uma sua corda, espada! Atirando ao lado! Ancora 9 para todas as aeronaves na vizinhança. Localizada uma grande força de ataque a caminho. Patrulha aérea de combate. Equipe Sabre devem defender a estação. Algo lugar livre de torno. Que bom! Álcora 9 para as naves UNSC. As defesas já estão funcionando. Esvaziem a pista. Vamos incendiá-lo. Atirando! Traz de você o inimigo abatido! Tua batida e a vina em mim! Isso, cara! Não pare! Atenção! Tua batida! Estou com uma banchina aqui agora! Caralho! Deixe de ajudar com uma banchina! Iren! Estou sendo atingido, eu preciso de assistência agora. Estou sendo atingido, eu consigo tirar de cima, esse golpe. Vai passar por aí. Estou sendo atingido, eu preciso de assistência agora. 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 Estou disparando. Peguei um. Atrás de você. Estou me seguindo. Tem alguém te perseguindo feio, Sage. Peguei um choque. Estou me seguindo. Peguei um bugger na sua red guarda. Aquele bugger está tentando almejar você. Vim! Fim! Vim! Vim! Mob, não faço pra você! Vim! Pobre! Vim! Quem tira essa tronca de cima? Vocês estão acabando comigo? Crie-se nos sistemas! Ateio! Ovo livre se decentiu. Ovo! Álcora 9 para naves UNSC. Todos os alvos neutralizados. Bravo 029 tem permissão para pulsar, ativando o marcador. Rolando para bravo 029, Novo 5 está pronto para ir Afirmativo, coronel Estou aqui, seis Avise, pacote de reentrada, aspectos e dar nada Preciso do seu controle manual Avise, pacote de reentrada Despecialização da camisa incompleta Alavanca de abertura da capota armada Nexo, patroxima Novo 5, por favor, repita Me mostrou uma trânsito na superfície número 19 por 22 Com prazer Base forward da ONU, setor 18G Elevador terminal Novo 5, seu posto está acelerado Você não pode fazer nada pela doutora Halsey Nem pelos outros que estão dentro da base forward Os cálculos não falham Novo 5 Eu sei Bravo 029 está autorizado a engatar os propulsões Novo 6, aqui é Halsey Pode falar, coronel Assinalamos uma nave classe corveta Com previsão de acoplagem com o nosso alvo Põe uma bomba substituta naquela corveta E teremos nosso sistema de entrega Novo 5 escoltará a bomba Sua equipe sabre deve liberar o caminho para o parque Entendido, coronel Como o Savannah já perdeu seu drive de Slipspace para a calça Ele vai se juntar a vocês para dar suporte local de fogo Mãe NSG Savannah Mesmo com as andadas cortadas Estamos na sua retaguarda Estou arriscando nessa o meu pescoço pelo Novo Vamos terminar o trabalho, coronel Sem sair Alvo corveta avistado dentro do alcance visual do farol de navegação RA-15 Temos visual Alvo confirmado Fragata Savannah em posição Equipe sabre decolar Eco 1, todos os sistemas nominais Eco 2, pronto para partir Eco 3, sistemas de verde Eco 4, todos os sistemas estão operando Entendido, estamos travando o sistema de comunicação da corveta Atinga com força enquanto eles não podem chamar ajuda Concordo, equipe sabre Abra o caminho até a corveta Estou começando para o impacto Estou vindo esquerda Cortar os motores, coronel Para ver se conseguimos desacelerar Bem pensado, Savannah Vai tornar mais fácil entrar na porta Robocense, estou marcando alvos Destrua os motores principais do carvete Alvo está quente Estou sendo atingido por aquele banchinho Estou sendo atingido por aquele banchinho Não consigo me livrar deles Peguei um A arma está quente Atentos, sapos Várias marcas de motor por impulsão foram detectadas Mais inimigos vindo Eco 2 para a savana atual De onde vem os repórteres? Achei que o alvo estivesse emperrado Devem ser esquadrões voltando da patrulha Eco 2 Não deixem nenhum escapar, sabres Matem-nos antes E pujam e avisem o supercargueiro dos nossos planos Esse banchinho está em cima de mim Não, não se for, vai, descer Estou sendo assancrado Não consigo me livrar, descer Não consigo me livrar deles Preparando para o palácio confirmado Pode voar comigo quando quiser Porra Você deu peça na sua bola Rock and roll Esse Seraph colou em mim Alguém tira esse Seraph de cima de mim Estão acabando comigo É melhor ser mais daquele bug, vocês E esquentando Não consigo me livrar, desse Seraph Um golpe O carro se está comigo na mira Peguei um Atirando Vocês estão te seguindo Aterrize imediatamente na área de pulso daquela corverta É sério que você quer que eu entrei nessa porra aí Espera aí É por aqui não Nossa Não consigo me livrar, desse Seraph Não consigo me livrar, desse Seraph Bele tiro Belo tiro, gente Bótica afirada Consegui virar Peguei um Atirando Foda, hein? Dodge, analise todos os dados disponíveis naquela corvetta e encontre uma maneira de entrar As tentações de novo, a camisa estoura ao redor da boa volta no topo da nave Robo 6, aterrize imediatamente na área de pulso daquela corvetta Ah, agora sim Deferente a um Robo 6, as contramedidas da safana não funcionarão para sempre Preste como entrar e desabilite as comunicações do cargueiro Assim que tivermos certeza de que a corvetta não vai gritar, iniciaremos a fase 2 da empancada Marar axis Marar afore Foda O que é isso? 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 O que é isso?